Sério? Oi pessoal, voltamos com o terceiro vídeo de Eldidi. O terceiro vídeo mostrando como você pode criar a sua rede social sem gastar nada. Como você consegue criar o seu próprio Facebook ou o seu próprio Orkut. Utilizando o Eldidi, que é um script, que é um software de código aberto, de código aberto. Nesse vídeo ele vai ser bem rapidinho, é bem simples. É como você baixa a tradução, como você baixa os arquivos que transformam o Eldidi em português do Brasil. Que deixam tanto o front quanto o back, o frontend, que é onde o seu usuário acessa. E o backend, onde é a administração da sua rede em português do Brasil. Então a gente vai mostrar aqui, eu vou mostrar aqui rapidinho, como você baixa essa tradução e como você instala ela e configura para o seu site ficar em português. Então, aqui, se você já viu os dois primeiros vídeos, essa aqui é a rede que a gente criou no primeiro e no segundo vídeo. Na verdade, no segundo vídeo. No primeiro a gente mostrou mais como você instala o AMP e configura para ele rodar o PHP e o MySQL e o Apache aí no seu Windows. No segundo vídeo a gente mostrou como instala o Eldidi. Então, se você não acompanhou os outros dois vídeos, você não sabe do que a gente está falando, para agora, volta um pouquinho, vê o primeiro vídeo, vê o segundo vídeo e daí sim, continua nesse terceiro que é onde você vai entender um pouco mais como funciona o Eldidi. Então, vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos baixar o pacote de tradução, que é esse aqui. Existem outros, mas eu gosto muito deste. Então, caso você queira baixar outro, é a mesma coisa, é a mesma coisa que eu estou mostrando com este pacote, é o que você faz com qualquer outro. Inclusive, se você quiser deixar seu site em quatro idiomas, inglês, português, espanhol e alemão, você consegue, é só baixar os pacotes e fazer a instalação do mesmo jeito que eu estou fazendo, tá ok? Então, vamos lá, clicou aqui, vamos salvar lá no www, para a gente já encontrar facilmente. Baixei, ela é bem pequenininha, vamos abrir aqui e olha o arquivo aqui que eu baixei. Então, o que eu vou fazer? Dou um, dois cliques aqui para descompactar, descompactou, estão aqui as duas pastas e o arquivo, é isso que ele traz para você fazer a tradução aí do seu site social, da sua rede social, do seu Eldidi. Então, está aqui o PTBR, que é o idioma português do Brasil, que é o que a gente está querendo instalar agora. E dentro da pasta MOD ou MOD, estão todas as traduções dos plugins que fazem parte da instalação padrão do Eldidi, que é o que você já fez, que você, se você acompanhou, se você viu no outro vídeo, você também já está com a sua rede social rodando aí em localhost. Não precisa logar, tá? Então, a gente descompactou aqui a tradução, copia e cola dentro da sua pasta do Eldidi. No nosso caso aqui é Eldidi, no seu caso pode ser Minha Rede ou Blubbles, não importa, você tem que pegar essas duas pastas, esse arquivo que você baixou com a tradução e jogar aqui dentro. Ctrl C, né? Selecionou todos esses arquivos, chegou aqui dentro do Eldidi, deu o Ctrl V, jogou tudo ele lá dentro dos seus, dos arquivos cordas, da instalação do Eldidi que você tem aí no seu computador, no localhost ou no seu servidor web. Então, vamos entrar aqui no MOD, Dashboard, Idiomas e olha aqui o PTBR. Então, agora o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos lá na sua rede social, deixa eu só fechar aqui para não pegar muita coisa, vou dar um atualizar aqui, não mudou nada, tá vendo? Continua em inglês. Então, loga aí como administrador, não esqueça disso, aqui é a página inicial, depois que você loga, vem administração, settings, basic settings e olha aqui, qual que é o idioma padrão da sua rede social, tá no inglês, põe português, dá um save e vamos lá para o dashboard e olha aqui, ele ainda está em inglês, por quê? Porque você criou um usuário em inglês lá no início, lembra? Então, vamos fazer o seguinte, vamos visualizar o site, vamos vir aqui em settings e olha aqui, tá dizendo que minha conta de admin, meu administrador, ele usa o idioma PTBR, desculpa, usa o idioma inglês, mas eu quero agora que ele comece a ver o site em português do Brasil. E tá aqui ó, traduziu. Ou seja, você criou um usuário admin, quando você criou o usuário admin, o seu site era em inglês, então ele assumiu que esse usuário admin iria utilizar o idioma em inglês, então é por isso que ficou desse jeito. Mas como você aqui na administração definiu, vamos aqui de novo, configurações, configurações básicas, mas como você definiu que a linguagem padrão do seu site agora é PTBR, todas as novas contas vão ser criadas e vão utilizar como default o idioma português do Brasil, ou PTBR. Então vamos lá para o site agora para ver o que aconteceu, olha lá, ele traduziu tudo, tá vendo? Porque essa tradução que a gente baixou, além de traduzir, além de deixar em português o core do Eldi, trouxe também a tradução dos módulos ou dos plugins, por isso que aqui em atividades, se você acessar atividades, ela também está em português, tá vendo? Vamos em arquivos, também, ó, enviar arquivo, arquivo, título, descrição. Isso aqui ainda não está 100% a tradução, por isso que não está, aqui para selecionar arquivo, vou escolher arquivo aí do seu computador para fazer um download, ele ainda não trouxe em português. Mas todo o resto, algumas coisinhas, é legal você navegar bastante pelo site e depois instalar a tradução, porque pode acontecer que nem tudo esteja no idioma correto, quer dizer, vai estar em português, mas de repente a palavra que a pessoa que fez a tradução utilizou não é ideal para o seu site. Então é legal que você dê uma olhada e depois vá lá naqueles arquivos de idioma que a gente baixou, e dá uma editada lá, pode editar direto, abre no bloco de notas, troca de repente extrato por subtítulo, enfim. Aí você deixa como achar melhor a tradução do seu site. Então como eu falei lá no início, foi um vídeo bem rápido, bem simples, você aprendeu que para fazer a tradução é só baixar esse pacote aqui de idioma do PTBR, descompactar aí no seu computador, copiar e colar aqui dentro do LDG os arquivos que você baixou. Feito isso, é só entrar na administração, ir nas configurações, depois configurações básicas, alterar o idioma para PTBR, como para ser o padrão, e se continuar em inglês é porque o seu usuário foi criado utilizando o idioma em inglês como default ainda. Então é só ir aqui no site, na página principal, depois em configurações e trocar o idioma aí do seu usuário. É simples, é fácil, acho que esse vídeo é de todos os vídeos que a gente publicou ou vai publicar ainda, esse é o mais tranquilo. No próximo a gente vai mostrar como você instala um tema novo, como você configura esse tema e como você instala um ou outro plugin interessante para a sua rede social, inclusive um de álbum de fotos ou galeria de imagens, que é uma dúvida bem recorrente aí, muita gente quer saber como faz isso, a gente vai explicar no próximo vídeo. Então espero que vocês tenham gostado, não vou, quer dizer, vou tentar não demorar tanto assim para os próximos vídeos, e aquele negócio que eu falei, comenta aí, deixa ou no Tech Zoom um comentário, ou no YouTube, ou até mesmo no Facebook, dizendo o que você achou, o que a gente precisa melhorar, e o que você quer ver nos próximos vídeos. Acho que por enquanto é isso, e até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.